Isso aqui, ó, é um sinal super clássico de caramujo, lesma ou caracol, tá? Quanto maior o buraco, quanto maior o estrago que você vê na folha, mais chances de ser caramujo africano. Lesmas, caracóis e caramujos são bichos típicos de umidade. Então, se tá época de temporal, tem chovido muito na sua cidade, pode investigar vazinho que tá no chão, canteiros muito sombreados, área embaixo de mesa, embaixo de bancada. O que tiver rente ao solo vai ter mais chances de ser atacado, mas mesmo plantas que estão no alto podem acabar vítimas dessas pragas, porque elas botam milhares de ovos. Sempre que você tem uma infestação de alguma praga, ela tá ligada a alguma deficiência na adubação, alguma deficiência nutricional. Algo na comida dessa planta que está faltando. Quando falta cobre, CU na tabela periódica, quando falta cobre no solo, você vai ter muito mais infestação de lesmas, caracóis e caramujos. Então, entenda que a umidade é uma característica que favorece, mas ela não é a causa. Porque você, às vezes, tem plantas lado a lado e parece que os caramujos resolveram atacar só uma. Por que não pega a vizinha se elas estão lado a lado? Porque aquela uma tem mais deficiência de cobre do que as vizinhas. Então, memoriza isso, porque enquanto você não resolver na nutrição, você vai ficar catando caramujo e fazendo isca e você não vai vencer, porque um caramujo bota 400 ovos numa noite. Você não vai vencer, entende? Quer blindar suas plantas? Resolver de uma vez por todas? Essa e outras pragas da jardinagem? Clica no link que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo e se inscreva no meu curso de pragas. Vem aprender o passo a passo de receitas naturais que vão salvar suas plantas de lesma, coxonilha, pulgão e outras tretas. O único jeito de você realmente lidar com a infestação, além de coletar os exemplares, os bichinhos adultos, os ovos, é atacando a origem, deixando a planta desagradável para eles, indigesta, entende? Uma das coisas que eu posso fazer para evitar que eles destruam ainda mais a planta é tirar da área úmida e colocar casca de ovo triturada na superfície do vaso. Não é aquela triturada miudinha. Essa daqui é para ficar parecendo mesmo caco de vidro. Como esses bichos são muito delicados, quando eu cubro o vaso todo com casca de ovo, eu dificulto a vida deles, porque o corpo deles passando por aqui fica machucado. Então é normal que eles acabem fugindo do vaso que está coberto de casca de ovo. O bom é que ao fazer isso, você ainda ajuda a aumentar a quantidade de cálcio na folha, que vai deixar toda a planta mais fibrosa e mais difícil para o bichinho lamber. A maneira como eles se alimentam é que vai deixar esse tipo de rastro. Então se eu deixo a folha mais dura, eu dificulto a vida dele, porque ele vai lamber, lamber, lamber e não vai conseguir furar. Além da casca de ovo triturada em cima e de você fazer as iscas que eu ensino lá no vídeo, o link está aqui embaixo, ataque à causa. Como eu falei, deficiência de cobre, você vai usar cobre líquido, dá para usar na rega ou pulverizar nas folhas, mas na rega é mais garantido e você tem menos riscos de queimar uma planta mais sensível. Tem alguma outra coisa que acontece na sua planta que você não consegue entender? Pede aqui embaixo nos comentários, quem sabe não é tema do próximo vídeo. Tchau.